Você teve uma fratura e precisou ficar um tempo imobilizado com gesso? Com certeza você já sabe que não pode molhar o gesso, né? É uma dificuldade que muitas pessoas têm é tomar banho com gesso. Você sabe como fazer para não molhar o seu gesso? Se você já usou o seu gesso, fala pra mim aqui nos comentários como é que você tomava banho e como que você fazia para não molhar o seu gesso. Bom, se você ainda está com gesso, precisa tomar banho, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar algumas dicas e opções que você pode fazer para facilitar o seu dia a dia, para você tomar banho e ter uma melhor recuperação. Bem-vindo ao Canal das Fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você que está se recuperando de uma fratura ou tem um problema ortopédico, tá? Meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e ajudo você a se recuperar depois de uma fratura e também ao seu osso consolidar. Se você está gostando aqui do vídeo, já vou te pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e maratona aqui todos os vídeos que eu e a minha equipe estamos fazendo aqui para você para te trazer mais informação e te ajudar ainda mais na sua recuperação, tá? E última coisa, compartilhe esse vídeo com mais gente, o máximo de pessoas possíveis para ajudar o canal a crescer e que mais pessoas saibam como tomar banho com o gesso. Primeira pergunta, você sabe por que não pode molhar o gesso? E a resposta é simples, é porque quando o gesso entra em contato com a água ele fica mole e perde o formato ali que mantém o seu osso no lugar e permite com que ele não saia do lugar. E se isso acontecer, pode prejudicar o seu tratamento. Além disso, o gesso pode ficar com um formato diferente do inicial que pode machucar a sua pele, fazer uma ponta ali e formar um buraco nela ou até uma lesão na pele, chamada de úlcera, que também pode infeccionar, causar dor. Além de fungos que podem acontecer ali entre o gesso e a pele por conta dele ficar molhado. Por isso você deve ter muito cuidado ao tomar banho e não deixar com que o seu gesso mole. Se o seu gesso molhou, é importante que você retorne no seu ortopedista ou no hospital para uma reavaliação e ver se tem a necessidade de trocar e fazer uma nova imobilização. É muito importante que você não espere uma semana para que isso aconteça e que vá no hospital, de preferência no horário comercial, onde uma equipe específica para realizar essa troca e avaliação está disponível. Se você for de madrugada, provavelmente vai ficar esperando ali um pouco mais de tempo e corre risco até de perder a viagem por não ter esse profissional disponível. Só uma sugestão para você perder o seu tempo. Agora, se acontecer um imprevisto, vá no hospital. Agora que você já sabe que não pode molhar o gesso, eu vou te explicar como fazer para tomar banho. E para isso, você tem três opções aqui que eu vou te falar nesse vídeo, sendo a última, considero que seria a melhor para você. Mas vamos lá. Primeira opção é comprar uma capa de gesso específica para você tomar banho, que você pode encontrar na Amazon. Vou deixar um link aqui para você clicar e já comprar. Essa capa pode ser utilizada mais de uma vez. É bem simples, você coloca ali, fecha e toma o seu banho. Então, clica ali no link na descrição do vídeo para você poder ver essa capa e ver se vale a pena ir para você. Se você não quiser comprar ela, A segunda opção que você tem é fazer a capa você mesmo, com as coisas aqui que você tem em casa. Eu sempre aconselho a utilizar um papel filme, um saco plástico, de preferência de lixo e que não esteja furado, e também uma fita adesiva ou um esparadrapo. Para você fazer a sua capa é simples. Você vai passar duas ou três camadas de papel filme em volta do gesso. Depois, você vai cobrir todo o braço ou a perna com o saco. E vai passar novamente o papel filme em cima do saco e terminar com ele na pele, isolando bastante a junção entre a pele e o saco para não entrar água. Se você quiser ainda reforçar, você pode passar uma fita ou então um esparadrapo ali em cima para você usar, mas normalmente na hora de tirar não dá para reutilizar o saco. Nunca se esqueça de ver se o saco está furado ou vazado. Isso é muito comum em sacola plástica, principalmente em supermercado, que elas são usadas ali porque são muito finas e podem estar rasgadas. Às vezes coloca duas, três para garantir. E a terceira e maior coisa para não molhar o seu gesso é usar um gesso que pode molhar. E eu queria te mostrar aqui a Fixit, que é uma órtese que é impressa de acordo com o seu tamanho em uma impressora 3D e que pode substituir o gesso em alguns casos, em algumas fraturas, em alguns casos de pós-operatório. Com essa órtese, você pode tomar um banho sem nenhum problema, lavar a louça e até ir na piscina ou no mar enquanto você se recupera ali da sua lesão ortopédica. E além disso tudo, ela é bem mais leve, que o gesso é mais resistente, não costa. Enfim, tem várias vantagens ali. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou então já clica aqui no botão aqui na tela para você ter acesso ali ao site e conhecer um pouquinho mais sobre a Fixit, que é uma empresa 100% brasileira. E eu fiz um vídeo também sobre o gesso 3D que ele vai aparecer aqui em cima no final do vídeo. E aí, você gostou dessas novidades? Aprendeu como tomar banho com o seu gesso? Então, tem assim, desde a parte que você pode comprar, da parte que você pode fazer em casa e de uma nova solução para o novo tratamento. Então, se você gostou aqui do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o centro das notificações e compartilha esse vídeo com mais gente para que essas pessoas possam gostar. Se você gostou também, deixa um comentário aqui e me fala aí como é que está sendo a sua recuperação. Eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação para você.